o homem que correu, o homem que correu, deixa correr não, deixa correr não, corre não, corre não, corre não, vamos pegar outro ali, vamos pegar o outro vai cair, vai cair da moto, ai carai, ai carai, ai carai, vai cair da moto, a polícia, a polícia vai matar vai ataca a polícia antes, ai sua fera, ataca a polícia, ataca a polícia, ataca a polícia, a polícia tem arma, toma, carai, doa no pescoço ai, boa boa, 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 bom, vamos cair da moto, vou derrubar ele, xira ele, xira ele, xira ele, xira ele, xira ele, xira ele xira Vamos comer o polícia, chega ai Toel Cadê ele, cadê ele? Cuidado ele, cuidado ele Ah vamos comer ali no do pátio, no do pátio ali ó Viva com o do pátio Que que é isso Andalmo? Carai Ele vai ter que sair, ele vai ter que sair Vamos monstro Que que é isso? Toma, trouxa Ai carai Começando mais um vídeo nesse domingo Estamos de zumbi irmão Hoje é Halloween Sombrio Não sei nem o que eu to falando Já deixa o like, se abre no canal, ativa o sininho Errou Nossa quase que pega velho Quase que pega irmão, quase que pega Vem, vem Mão caramba botando ar mano Errou Quase que pega velho Quase que pega ele ó Vem irmão, vem irmão Vem Vem Carai Carai mano É um especial mano Especial Halloween pra vocês hein mano Não vai meter o louco, tá ligado Aquele lá foi muito bom mano Os caras chegando, os caras chegando perto Eles não tão vendo ainda, eles tão vendo ainda ó Deixa o like trouxa Vamos pegar o cara da moto Cara da moto Vai Dá uma bicuda, dá uma bicuda, pula Dá uma bicuda Pierro Que isso? Como que ele não caiu mano? Que isso? O cara com uma serra Aí o cara conseguiu me matar ali, mano, tá ligado? E a gente tá spawnando nos lugares, nada aleatório, mano, aleatório os assos, tá ligado? Cês vão ver, mano. Vamos partir pra outra aí, mano. Os caras tomam um susto da porra, mano. Olha esse cara de Helio, mano. Esse trouxa do caralho. Onde que ele tá? Onde que ele tá? Onde que ele tá? Na moita, na moita. Vambora, 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 vambora. Fazer o som de xerana aqui. Mas não mata direto não, mata direto não. Ele sacou. Vai atrás dele, vai atrás dele, vai atrás dele. Ai, sou trouxa. Ele vai correr, ele vai pegar a moto não. Vou atrás agora, vai, vai. Olha ele correndo. Olha ele correndo. Agora eu vou atrás dele até o inferno. A moita que eu vou até no inferno era. Olha ele batendo no rádio, ele batendo no rádio. Ele tá ficando sem saída. Ai, caralho, velho. O bicho vai correr muito, mano. Eu vou atrás dele. Tá bom pegar, mano. Ele tá batendo no rádio. Eu vou atrás do cara, velho. O cara tá desesperado, mano. Eu vou te pegar. Não corre. Ih, apareceu outro lá na frente. Tá ferrado agora. Tá ferrado, filho. E agora, sobe, 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 eu vou subir, mano. Sobe, 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 sobe. Sobe, 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 sobe pra atrasar ele aí, ó. Sobe pra atrasar ele aí. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Caralho. Ele tá indo pra Grove, mano. Ele tá indo pra Grove, cê sabe. Ele tá cercando. Ele tá indo pra moto de novo, mano. Pior, mano. Ele vai dar uma volta pra pegar a moto. Ele vai pegar a moto. Ele tá indo no meio da moita, ó. Ele tá, ele já tá chegando. Olha que desgramado, velho. Ele conseguiu vir, então, olha pra ir pegar a moto. Ele mereceu ficar vivo, mano. Mereceu, 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 mereceu. Mereceu, mereceu. Esse aí foi um herói. Mereceu, mereceu. É lado. Caralho. 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 Demônio. Alô, tá buzinando, mano. Que safado. Que tal? Vambora, vambora. Vambora, vambora. Pula, derrota. Ah. 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 Caralho, zumbi, é isso? Ah, vou te pegar. Ah. 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 Toma. Ah. Ah. Toma, não imitei todo, safado, toma! Toma! Olha lá, véi! Nossa, véi! O cara tá um exasso aqui de AK, mano! O cara tá um exasso de AK na mão, mano! Meu Deus, esse motão! Que isso, véi! Mano, tem que seguir, mano! Tem um de moto, tem um de moto! Eu sempre mando que eu acho que foi mordida! Errou! Ai, sou trouxa! Vamos dar uma chance, vamos dar uma chance de subir na moto! Ah! Que isso, o cara pulando! Ah! 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 Ele só quer ficar vivo! Ele tá vivo ainda! Ah! Ah! Chegou, 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 chegou! Não caiu, não caiu! Caiu, caiu, caiu! Eita porra, eu não tiro em pessoa agora, ó, ó, calma, 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 vamos ver se ele é bom mesmo, vamos ver se ele é bom mesmo, só recuo, só recuo, trapa cá, tá tá, ô, Marcelão, deixa aí, afasta dele, Marcelão, afasta dele, tá aqui, é chefe, o cara, o cara saiu correndo, o cara tá dando tiro e correndo, calma, calma, pega a energia, pega a energia, chico, né, pega a energia, Profesa v parlamentarista e capta, como Bernajam, tem que fazer,ssi nada, escapedlaxse, deixa later damage, seguirda,s foxfepsfepsfepsfepsfepsfepsfepsfepsfepsfepsfepsfepsfepsfepsfepsfepsfepsfepsfepsfetoxchvdsfall sidech da outra, vou dar outra errou! toma na bunda ai fica o cara ta metando o dedo aqui cego da porra ele também caiu la ressurreição é minha é minha la ressurreição la ressurreição la ressurreição é minha ai cara na coronhada toma ai cara que porretada ai cara toma na barriga morreu nossa hahaha carai ta porra você é doido carai doido que porretada que eu tomei voei hahaha carai vou ver a solta a favela aqui cadê Marcelo falta um ai é em cima da laje olha lag ai eu tenho a ideia ai ai tempurria ae deixa o cara levantar, deixa o cara levantar os cara fodeu os cara fodeu, começou com ele não puxa a faca para o zumbi eu não queria aqui você tá descendo eu vou pegar os cara correndo Os caras estão correndo na favela de dois passando no rádio Os caras ali Estou correndo atrás de dois Tem dois aqui comigo Os caras passando no rádio O que vocês fizeram? Nós estamos seguindo o cara Eles vão querer entrar na moita O cara está voltando para a favela Tem outros caras ali Agora é fuzil O cara pegou fuzil O cara pegou fuzil Os caras estão indo de fuzil O cara se jogou Aproveita Aproveita Porra O cara pegou fuzil O cara foi O cara foi O cara está com o motocerra cara o tamanho de sua motocerra puta que pariu vou dar dinheiro ai mano vou dar o 25 o caralho o que que ta com esse o tempo? que que a broma? não tenho que voar meu deus nas jugular que isso Eu deu na jugular do cara, irmão, você não entendeu, velho. Na jugular do cara, velho, como é que é que é, velho? O cara passou o radinho para o quê? Corre atrás dele, corre atrás dele, velho. Nossa, eu tô correndo muito, mano, olha que demônio. Pega ele, pega ele. Boa, boa, boa. Esse cara tá tontando. Seca, seca, assusta, 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 assusta. Vem, 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 vem. Amigo, amigo. Olha a bundita. Cuidado. Chegou seu amigo. Chegou seu amigo, chegou seu amigo. Chegou seu amigo. Ela tá me dando uma rebocada aqui, velho. Adia Pl Purê. Ah, garoto. Vem inimigo, pô. Vem, garoto. together De volta a jogular lah Devo vir agora Caralho, tomei nenhuma, véi Meu Deus, véi Que motosserra é essa, véi? Ele tá chegando mais perto, ele tá chegando mais perto Calma, vou pegar ele por trás Vai, 3, 2, 1, fui Fui, fui, pega ele, pega ele Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, pô, pô Pega, pega Ai, seu trouxa Toma Você gosta de renascer os outros Sou arrombado Agora sim, agora ninguém Mano, vocês tão comendo o cara ou tá cagando no cara? Vocês tão cagando Polícia, polícia, polícia Vai, 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 a polícia tem que ajudar os caras A polícia tem que ajudar o cara Vem, vem Toma, moça Caralho, a polícia, mas ele me batia Ele é tão em desespero Olá, zumbi Olá, polícia Olá, polícia Olá, polícia É 304 da polícia, ele tá louco aqui, véi Vai me matar, sai, vai Ah, mano, eu tô pagando O polícia não sabia o que fazer Cara, a polícia pra caralho, mano, olha o PTR Olha o que a gente fez com a cidade, mano Tem 30 policial de serviço, irmão Eu tô indo no carro da polícia Ela ficou desesperada, não sabia o que fazer, véi Ô, velho, o que vocês acham? Os policial podem dar uma aí? Chegou um cara mascarado, tá batendo todas as viaturas, véi Procurar outras 20 Vamos sair daqui que vai dar ruim Vambora, vambora Cadê trem, não? Cara, lembrando que isso aqui é um especial de sexta-feira 13, não? Que sexta-feira 13, porra? Halloween, cara, dia 31, Halloween Eu quero tu, presidiário Presidiário Eu quero tu, presidiário Ué, ué, zumbi não fala, não? É, tá aqui, tá lá Vocês já viram de verdade? Não sei, hein, mano Então, cada um tem a tua... Cada um tem teu zumbi na cabeça, irmão Meu fala Pode crer Eu quero você Ô, cara aí, ô, cara aí, ô, cara aí Tá decente, tá decente de novo Eu vou te pegar lá embaixo O cara não vai conseguir fugir, filho Tá dentro da cadeia Véi, arrombado Tá arrombado Tá arrombado O cara voou, mano Deixa ele, deixa ele, deixa ele mancando, deixa ele mancando Amigo, 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 amigo Amigo, amigo, amigo Calma, 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 velho Meu Deus, vem polícia aqui dentro Não, Tonhão, deve ter uns 30 policiais Ai, comeu, comeu, comeu Nossa, tem muita gente aqui Meu Deus, é lá em cima, lá em cima Lá atrás, falando no rádio, vai dar tiro Sai da linha de tiro, sai da linha de tiro Sai que eles dão tiro, eu vou botando um colete Meu Deus, é muito tiro, mano É, eu falei, mano, é polícia pra caralho Caralho, já pagou um, já, caralho É, sobrou Caralho, morri pra um aqui, mano, deixa eu ver Vamos pegar pra um... Ai, 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 tá vindo sim, ele tá vendo Ai, ai Ai, zumbi caído Caralho, tô de polícia, irmão Agora, deixa eu ver aqui, deve ter umas 15 já, véi Só nesse lugar aqui, véi Ah, porra, véi Eu vou pegar tua banana Eu vou pegar tua banana Me dá tua banana Me dá tua banana Me dá tua banana Me dá Me dá Eu não, zumbi burro Que zumbi arrombado, véi Meu Deus do céu, véi Caralho Eu quero jogar no bicho Jogar no bicho Vem cá, lorinho Lorinho correndo Ele tá querendo correr pro carro dele Vai correr não, vai correr não, eu vou te pegar Ei, não, caralho Eu vou quebrar teu carro, irmão Você não vai correr pro teu carro, não Ei, ei, ei Ei, lorinho A polícia chegou, a polícia Meu Deus do céu, essa polícia do caralho Ai, porra, você é uma mula Meu Deus, guardando a facada dele Entrando na frente, pô Ai Matou, matou O que que é o polícia? Ai Ai, que que é aí? Ai, to vendo um tapa, véi Botou Caiu, caiu Caiu Ai Feito zumbi, seu demônio Toma, toma Toma Eu frego, eu frego Demônio De capacete Esse cara já me matou de novo Então é isso aí, galera Espero que você gostasse do vídeo Foi mais ou menos aí, mano Só pra dar uma risada mesmo Vídeo especial aí de Halloween Tá vendo aí, ó Halloween Demorou? Deixa o like Escreve no canal Ativa o sininho Valeu Falou Até o próximo vídeo E é lógico, né, mano Os cara vai ser revivido aí Não vai perder nada não, véi E fui, bando de trouxa Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Tchau!